Tudo bom? Tudo ótimo, meu filho. Se melhorar, estraga. Meu Deus do céu. Julie Emerson. Eu vou trocar. Ah, Julie Emerson. É Julie Emerson. É o meu namorado. Julie Emerson. Julie Emerson. É. É bom trocar mesmo, pelo menos de nome. Não, não é melhor trocar de namorado. Olha aí, quase mesmo o tamanho. Não é só botar um salto no alto. Aí vai ficar... Julie Emerson. Não, é Julie Emerson. Olha aí. Julie Emerson. É, Julie Emerson. Tá, vou ficar meio comportado aqui pra não apanhar Julie Emerson. E Julie Emerson é marinheiro, menino. Passa muito tempo fora, então, né? É de Natal, Rio Grande do Norte. Ah, Julie Emerson. Perdeu, irmã. Perdeu, Julie. Perdeu.